Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Podcast Tour. O meu convidado de hoje é Manuel Ferreira. Bem-vindo ao Podcast Tour. E antes de pedir os objetos, eu queria fazer aqui uma menção a um amigo meu. Sei que o Natal já passou há muito tempo, mas nós fizemos uma troca de prendas. E ele deu um castor e pediu-lhe por aqui, à frente, como elemento decorativo. Por isso, cumprimentos aí ao Vasco. E desde já queria-te pedir os teus dois objetos. Logo assim de início? Tens que explicar logo no início. Então, trouxe um xampozinho. Xampo? Que agora estás com um chamado cabelo enorme, não é? E trouxe as verdadeiras cuequinhas... Abora-te. ...da Rebeca. Epá, muito bem. É que falaram-me disso da Rebeca, não é? Que tu... é uma personagem tua. É um nome artístico. É um nome artístico. E também me disseram que tu no teu balneário, que é teu, que tu és o rei daquilo. Por isso, eu trouxe uma croa, que peço que uses durante o episódio. E eu pensei, pá, ele está com aquela juba, eu vou-lhe trazer uma... E que eu vou ter que te cozar isto, o Drão Divisão 2. Vá, falta haver o Bastão. E titular o rei, diz? O Bastão também. O que é que me disseram mais? Tu tens o hábito de molhar pessoas. De molhar? Molhar. Por isso, tu o foste aí ao bolso e eu de repente tive medo que trouxesse um balão de água. Por isso, eu vim preparado também. Porque ele só me guarda a chuva. Para o caso de tu te lembras de... Pronto, está aqui. Para o caso de tu te lembras de me atirar alguma coisa. Não sei se o Eiler te contou alguma coisa. Mas tenho aqui várias coisas preparadas para ti. Dentre as quais a primeira é as perguntas do Pensa Rápido. Ou seja, tenho aqui vários pontos que vou falando ao longo do podcast. Mas tenho aqui as perguntas do Pensa Rápido. Que peço-te que tires 10. Que é para irmos intercalar dentro de perguntas do Pensa Rápido e coisas que eu tenho sobre ti. Tu que foste pai agora. Foi. Pô, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consegues falar e... Não consegues falar e... Não, não consigo. E contar. E só as mulheres é que te andam para isso. Esculpa, era de ter tirado 14. Ah, não tirei. Tiraste 14. Não tirei. Pronto, mas tu és pai agora. E tens de te começar a habituar. Tu que gostas de... De cantar, não é? A tua filha chama-se Zoe. Zoe, a primeira vitória. Que é uma banda... A tua nova filha é Zoe. Que era uma banda aqui de passos. Não sei se estás a par dessa informação. E lembrei-me. Já que temos aqui esta ponte musical. E tu vais ter que começar a habituar a cantar músicas para a tua filha. Vou-te fazer aqui um quiz inicial. Eu não vou cantar. Eu vou-te pôr músicas da Corochinha e tens de adivinhar. Ah, isso é grupo. O Corochinha não é... Não sabes? Não, é para o bastão. De certeza que... Eu vou-te pôr aqui uma e de certeza que tu sabes. Do Panda, sei. Posso? Mas posso pôr? Pode. Não conheço, não. Ah, já. Claro, essa conheço. Isso é da Corochinha? Isto é a Corochinha. Ah, essa está bem conhece. Tens de começar a habituar a cantar estas músicas para a tua filha. Então, Manoel Ferreira. Fernando Manoel Ferreira Fonseca. Passaste pelo Boa Vista, pelo Estoril, pelo Porto, pelo Gil Vicente. Gil Vicente, cuja mascota é um frango. Não, é um frango. É um galo. Nunca pensaste em abrir em Barcelos uma cadeia de restaurantes chamada Nandos? Ui, ficava rico lá em Barcelos. Mas estás a par do Nandos. É de Inglaterra? É. É uma rede multinacional de fast food. Não, é sul-africana. Não, mas tem em Inglaterra também. Sim, porque já, entretanto, já expandiu. Ouvi falar mais de lá. Ah, mas nunca pensaste em abrir uma cadeia de... O que é que costumas comer? Eu? Sim. Fast food. Não, coisas muito saudáveis. Sempre pescadinha com cenourinho e batata. Não, uma guindetanga. Carninha boa. Não tens... O Hélder tem aquela coisa de não gostar de fruta na comida. Tu não tens isso? Ah, por acaso gosto de ananás com arroz. Ou de ananás de melão? Melão com arroz? É. Espera aí, como assim? Melão com arroz? Não é... Não como muitas vezes. Raramente como, mas sabe-me bem. Quando se eu tiver melão na mesa e arroz, eu como. Mas como é que começaste a fazer essa combinação? Foi no Porto. Na altura vi um jogador a fazer isso, experimentei e gostei. Com melão com presunto é normal. Isso adoro. Ananás na pizza, pronto, aquela questão. Mas melão com arroz nunca ninguém me tinha falado. 14 de março de 1997, 24 anos. O que é que eu descobri mais sobre ti? Tu gostas dos jogadores para a porrada, não é? Ah, eu adoro. Zanetti. Se tamo. Pá, eu confesso que fiquei com medo. Mas só tens um 83, por isso fiquei com menos medo. Porquê que em vez de futebolista não foste para Google na Darioza? Pá, nunca ilhou. Tive a sorte de ser jogador. Mas já que tu gostas de porrada, devias ter vindo mais cedo para o Passos. Ah, gosto de vir. Participar não. Participar não. Tinhas que ter vindo mais cedo para assistir a um Passos Frio a Mundo. Tens, adorava. E participar? Foi, e é que era... Há relatos de bancadas completamente. Adorava. Mas só de ver? Se tivesse que participar, eu participava. Mas dentro de campo. Agora se fosse para um Google na Darioza. Andar à porrada disso. Em campo tu não perdes? Em campo é... És irracional. Pronto, Hélida, também descobri que jogas FIFA. Jogo. Temos que fazer aí uma partida. Já tens jogado o 22. Mano, para quê? Para ficar triste. Para ficar triste o quê, pá? O que é que costumas que... O que é que jogas? Ultimate. Ultimate. Joga modo carreira. Não, mas isso não quer dizer nada. Eu, taticamente, sou muito forte. Taticamente? Tecnicamente. Eu sou das melhores pessoas a jogar FIFA que eu conheço. Não, não, isso. Esquece. E tem... Eu já joguei com o Fernando Fonseca. Que temos que pedir aí à EA Sports para ter uma cara em condições. Que não está a tua real. Também não sei qual é que é a melhor. Se é a real ou se é que está. A do jogo não está a minha real? Não, não está. No Ultimate tem a minha foto. Na tua foto. Na carta. A cara do jogo. A cara do jogo ainda não me vi para casa. Mas não é a real. E eu já joguei com a tua carta. E tu tens uma... Pronto. Tens defesa direito. Não sei se sabes. Queres? Costumas jogar ali na lateral direito. Sabes disso? Sim. E o que é que eu ia pedir que fizesse aqui comigo? Vamos avaliar as tuas estatísticas no FIFA. Ou seja, tu tens pontuação geral de 82. E nós vamos aqui avaliar 0 a 100 o que é que tu achas que merecias ter. Percebes? Com se combinar, combinar. Pode ser? Então. Pontuação geral ou varal a 72. O que é que tu achas que merecias? 79, 80. Carta de ouro. 79, 80. Tu és bronze. Eu? Acho que é prata. 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 Tens 68 de defesa. Que até fica mal. Um defesa ter só 68 de defesa. Tens 68 de drible. Horrível. É horrível. O que é que ponhas aqui? Defesa. Defesa? 75. 75. Dribble. Dribble? Tu no último jogo fizeste ali uma. Fui. Matei a 91. 91. Espera aí. Nenhum Ronaldo tem isso. Não, mas eu é aquilo que eu... Tu estás acima. É o fulano. Passa. É a tua... Não. Passa é a segunda mais baixa que é a 61. Corre. O que é isso? Mas para quanto? Subiu para quanto? Subiu para os 80. Passa a 80. 80? E remata a tua mais fraca que é a 41. É que acho que tu não podes mexer muito. Não tens gol. E baixava. Baixava para 7. É. Eu não remato. E depois tens as tuas duas mais altas que é físico? Isso está mentira o físico que eu já estive a ver. Tens 74. É para tirar? Fulano. Tu és muito... Sou muito. Então andei no ginásio e tudo. Agora se nós começássemos a porrada não tinhas hipótese. Espetava-te aqui um mata-leão contra a mesa. Esqueci. Magoavas-te. Mago... O quê? Cainavas-me no FIFA e magoava-me eu? Fulano. Fácil. Eu acho que cainava no FIFA. Ih, estava aqui uma coisa. Nada, nada. E a segunda mais alta é a velocidade, que é 73. Aqui também acho que podiam subir. Que tu ali na lateral, tu fazes aquilo, tu cortas réu. Depois tu em tempos disseste que tinhas dois sonhos. Que era... Um era jogar na Champions. E outro era jogar na Premier League. Eu não percebo. Porque o Passos é um clube que já esteve na Champions. E que está habituado a jogar com equipas da Premier League. Como foi esta temporada. Por isso é para ficar aqui muitos anos. Espero eu. Se forem à Champions... Já foram? E se formos outra vez... Tinhas que ter vindo mais cedo, lá está. Para jogar com... Que idade é que eu tinha quando foram? 12. Não. Não, tinhas para ir... 16. Não, 18. Já tinhas. Já jogavas. Já jogo desde os 18 anos. Não, mas já jogavas profissionalmente. Não, 18 sou júnior. Mas, ok. Mas já jogavas à bola a sério. Digamos assim. É. Aí malta a começar aos 17 já é titular. Mas isso é jogador em condições. Lá está. E... O que é que eu te vou pedir? Já que tu sonhas em jogar na Premier League e na Champions, Apenas vou-te pedir... Vamos simular aqui uma coisa que é... Uma situação. Tu és contratado pelo Newcastle. Que estás cheio de dinheiro agora. Contrataram agora o teu rival, que é o Trippier. Contrataram um Atlético e tu... Vais aquecer o banco ao Trippier. E és contratado pelo Newcastle e tens que simular entrevista em inglês. Como é que fazia? Oi, Forget mesmo. Pá, tens que... Mas já mandaste uma. Forget é... Não consegues? Eu sei. Então, pá, como é que é? Eu imagino, eu viro um partido e digo... Sou o Fernando. Yeah. Are you happy to be a Newcastle player? I'm very happy. Happy? Happy. Happy. I'm very happy. What do you expect from this new season? Vês que eu também não mando muito bem o inglês. Também não sou muito bom. Dá para não estar só a ler. Amém? O que é que esperas? I expect all the best for me and for the club. For the club? É. E agora em francês? Oh, não, isso é... Não, não. Acabaste de ser contratado pelo Montpellier. E eu... Alô, Fernando. Oui, oui. Estes-tu contente de entrar em Montpellier? Oh, très, très content. Très content? Oui. E mais? Em francês. Puxa para cá. Ah. Interro Maché? J'aime le clube. E tout le monde très content, comme moi. Mas mandas bem. Oh, ja. Oh, ja. Sou poliglote. Ora. Lá está. Tu... O que é que eu pensei aqui? A nível de gestão de carreira? O que é que era fixe fazer? Tu, Fernando Fonseca, gostas de música? FF? Não. Acabas a carreira ali aos 38? Quando é que esperas acabar a carreira? Por acaso é uma boa pergunta. Eu? Ah, isso está... Está nos segredos dos deuses. Quando os joelhos não darem mais? Ah, não sei. Por acaso não... Não pensas nisso? Brinco muito, vamos dizer que mais dois três anos encostas-voltas, mas nunca se há. Como disseram é que tu não tens nenhum golo oficial na tua carreira? Nenhum. Tens um? Nenhum, nenhum. Ah, nenhum. Exatamente. E tens três assistências. Tens que subir aí esses padrões. Tens que subir muito. E como disseram foi que tu marcas um golo e acabas a carreira. Ah, eu é garantido. Se faço golo... Acabas a carreira. Se for próximo fim de semana, acabas e enuncias o teu álbum, FF. Era o fim do mundo em cuecas. Canções da carochinha. E tu, que és perante a usar cuecas, sacavas dos calções e tinhas aí essas da Rebeca. Tinha a da Rebeca. Mais coisas. Tu agora estás com esse corte de cabelo, que não dá para ver, porque estás com a Coroa ainda bem. Mas não é corte. Isto não é um corte de cabelo. Não tens corte. Isto é um projeto. Mas é projeto para quê? Qual é o teu objetivo? Estás a ver o vocalista do... Mundo Spell. Dos Mundo Spell? Bom, não tem nada a ver. O mais curto. O mais curto. Mas isso também dá para a carreira de... Ah, João Amaral. Sim, uma coisinha. Mas ele já usava fita. Também estás a usar fita, atualmente. Eu uso fita para jogar. Toto para treinar. Toto para treinar. Depois já vi os vídeos de este todo. Mas é sério, não te levam a sério. Ninguém me leva a sério. Mas lá está. Tu sempre que mudavas de corte de cabelo, via-se mais qualquer coisa em campo. O ano passado. E este ano, estás com esse e ainda não mudaste. Já te lesionaste. Não há golos. Não há nada. Os adeptos devem ficar preocupados ou têm que te pagar o cabeleireiro? Ah. Por acaso já pensei que eu sou uma pessoa de superstições. Já pensei que leste ter sido pelo cabelo. Mas não. Olha, isso é engraçado falar de superstições. Tens muitas a entrar em campo. Tenho algumas. O que é que fazes? Tenho os meus rituais habituais. Rituais habituais? Que não podes falar. Faço sempre a minha oração. Entras com o pé direito. Muito com o pé direito. É uma coisa que eu nunca percebi. Três saltinhos. Sabes que isso me enerva. Porquê? Porque as pessoas que dizem, ainda agora foi a passagem de ano, as pessoas dizem Ah, tens que entrar com o pé direito. E eu, mas porquê? O meu melhor é ao esquerdo. Eu sou esquerdinho. Para mim não faz sentido. Não faz sentido, faz. Mas não faz. Mas então tu dás os três saltinhos. Três saltinhos. E fazes a tua oração e depois não tens tipo... Aquela superstição de usar sempre as mesmas cuecas, as mesmas meias. Não? Isso de usar roupa, detalhes, não... Não. É que eu, imagina, no meu caso, puxando agora um bocado para mim, eu fiz... Eu faço stand-up. A primeira vez que correu-me bem, eu pedi na segunda para a minha mãe lavar as mesmas cuecas. Que é canalizar para aí. Percebe? E agora estás com elas? Oi? Então, lá está. Tu tens a mania de tudo que é puxar o... Usar esse tipo de cuecas à Rebeca. Tens esse hábito. E eu queria-te mostrar... Queria-te mostrar, não. Queria-te perguntar. Entre tu, Borat, sabes quem é? E Ucra. Na tua opinião, quem é que veste melhor? O Ucra. Entre ti, eu não sei quem é que tem melhor rabo. O Ucra parece que tem um rabo mais rechonchudo. Eu é mais à tábua de passar a ferro. O quê? À tábua de passar a ferro. O Borat. Eu, eu. O Borat é tábua de passar a ferro. O Borat é... Mas é mais peludo? Vi vídeos teios e olha que eu até... Gostaste? Eu gostei. Não sei se depois de gravarmos isto dá para combinar qualquer coisa. Tomar um café. Temos que gostar os dois. Olha, vamos fazer a primeira pergunta do Pensa Rápido. Não sei se estás a par do conceito de Pensa Rápido. E a primeira pergunta é a pergunta número 57. Que é... Eres capaz de falar durante horas sobre algum tipo de assunto em específico? Não. Não tenho paciência. Futebol? Ah, é grupo. Não é pior. Ah, tu dizes que chegas a casa e desligas. Ah, desligo. Não tens nada que... Nada? Só se for de um jogo de Playstation, mas passar horas, não. Ah, sobre a tua filha. Tu sou hoje uma pai babado. Eu sou. Que eu sigo-te nas redes e tu estás completamente babado. Sou, sim, sim. Olha, o Fernando pôs uma história nova. Deixa-me ver o que é que ele pôs. Mais uma foto da Zoe. Próxima pergunta do Pensa Rápido. Vou-te fazer aqui duas ou três. 72. Qual era a tua disciplina favorita na escola? Fisico-químico. Fisico-químico? Adorava. Mas estás a falar sério? Não. Não gostavas muito de escola? Não. A sério, mas tinha... Essa é a pergunta fácil que toda a gente responda. Educação física. Ah, não era a minha preferida. Ah, pronto. A minha preferida era a história. Aí já... Ah. Mas gostavas de educação física? É. Eu gostava quando jogávamos futebol, lá está. De repente patinagem eu não gostava. Eu nunca tive patinagem. Eu tive patinagem e atletismo. Atletismo gostava. E ginástica. Fazer cambalhotas. Sabe fazer? Não, não, não. Lá está. E pôr-me logo a fazer cambalhotas para trás nunca soube. Por isso eu gostava quando era futebol. Porque mais que isso, não. A próxima pergunta do Pensa Rápido. Pergunta número 7. Se pudesses ser um desenho animado, qual é que serias? Queroxinho. Ah, o Mickey. Mickey? O que é que a tua filha, a Vitória, já vê? A Vitória? Vê o Lucas Neto. Lucas Neto? Que idade é que ela tem? Tem 4. 4. E anda aí a ver brasileiros. E fala brasileiro. Sabes que o meu... Um dos meus primos, que de 6 anos, também tem nessa mania de... Ei, galera. Está tudo bem? É igual. Também fala assim. Fala muito brasileiro. É, Fernando. Como é que você está, pai? É. Fala assim? Fala muito brasileiro mesmo. Mas desenhos animados, não vê nada a tua filha? Desenhos animados vê, mas... Prefere muito mais ver o Lucas Neto. É, muito à base disso. Mas agora se meter o panda, ela também vê, mas não fica muito atenta. Ah, é? E preparei aqui um... Tu disseste-me que não gostavas muito de escola, ainda para mais história. Mas eu preparei-te aqui um quiz de cultura geral. Estás à vontade para isso? Mas este quiz tem uma particularidade que é... Por cada... Não estás a ver, pois não? Não, não, não. Por cada resposta errada, nós temos aqui... O pote do rasganço. Que é... Ou seja, tu erras uma pergunta. Eu tiro aqui um... Uma camisola à sorte. Por exemplo. 22. Luís Carlos. Tu tens que contar uma história a rasgar o Luís Carlos. Pode ser? Ok. Tu sepa isso, contem comigo. Primeira pergunta. Qual é a altura da Torre Eiffel? Está a fazer contas que não... Está a fazer de conta que está a fazer contas? Ah, tem... A ponto de tom, isto tem 15 metros... Não, mas é a altura da Torre Eiffel em polegadas. Esqueci-me de perguntar. Isso é... Queres que eu rasgo ao pessoal? Ah, tu... É o que eu tenho... Em polegadas o que é que é? É mais? É mais. Polegadas é um polegado, tipo... Ei, polegadas? O que é que anda a tango? Como é que eu sei isso? Polegadas? Pai, 3 milhões. 3 milhões de polegadas? Claro. Mas é a tua resposta final. Ah, tu estás a ajudar a ir por Fernando Mendes. É a tua mantra final. A minha mantra final. É 11.811 polegadas. É assim que se faz. Imagina, a Torre Eiffel tem 300 metros. Cada metro são aproximadamente 39 polegadas. É fazer as contas. Por isso, primeiro rasga-se. Pá, vais tirar tu. Eu deixo de tirar tu, mas vou aqui baralhar. Ah, também não é assim que puso o Luís Carlos em primeiro. E ele a preparar-se para rasgar alguém. Olha! Não é que se eu outra vez. Oh, abelhote! O que é que tens de ir para rasgar o Luís Carlos? O que é que eu tenho para rasgar o Luís Carlos? Uma vez o Luís Carlos estava a fazer uma saunazinha. E eu vesti o meu casaco de Pai Natal, que no ano passado vesti-me de Pai Natal. Tens muito essa coisa por essa tendência para te vestir de personagens, não é? Ah, eu adoro. Não, estou a brincar. Vesti o casaco, estava todo nu, entrei na sauna com ele e ele ficou maluco, queria-me matar. Mas isso não o rasga? Foi o que eu disse, uma história. Rasgar não... Não tens nada? Há quinta-feira, o melhor está quinta-feira, se sai para rasgar, mais vale não vira o trem. É ele e eu, à quinta-feira, não dá. Mas porquê? Tenho alguma razão específica? Em 10 passos falhámos 11. E é sempre às quintas. É sempre às quintas. Próxima pergunta. Quantas cadeiras tem o Estádio Capital de Móvel? Só quero lembrar que estas informações foram retiradas da Wikipédia, por isso podem estar erradas, mas... Qual é a capacidade de estádio? Então, já te vou dizer. É entre duas pessoas e 100 mil. Dá para ter. Portanto, pode ter duas só como... 7 mil. 7 mil? Pá, estás perto. Mais uma oportunidade. Mais para cima. 8 mil. 9 mil e 77. Não deixaste acabar. Ia dizer 8 mil e 999. E erravas na mesma. Por isso vais-te ter que rasgar mais alguém. Eu até acho que ele está em errado propósito. Ia di. Ia di. Para o rasgar, não é? Tu falas com ele em francês? Não. Então, mas... Tens aí um... Sabes falar bem. Português, eu percebo. Pá, ele dá muita lenha no treino. Ele é que te rasga a ti. Ele é que me rasga a mim. Pergunta 3. Qual é que é o menor e o maior país do mundo? O menor? É uma geografia. O menor e... O mais pequeno e o maior. Maior... O país? Não, peraí. Eu dou outras opções. Vaticano. Ai, era para dar as... Esqueci-me agora que tinha que dar as opções... Nas outras também. Opções. Vaticano e Rússia. São Marino e Índia. Mónaco e Canadá. Malta e Estados Unidos. É primeiro. Primeiro? Viste aqui. Não vi, não vi. Está certo. Eu sou louro para não... Quantas... Quantas... A última pergunta é... Quantas casas décimais tem o número pi? Não sei se gostavas de matemática. Chegurado. Opção A, duas. Opção B, centenas. Opção C, infinitas. Opção D, 3,14. Infinitas. Está certo. Tinhas que acertar as duas. Último. Um dos dias que preparei aqui, uma pergunta sobre geografia, outra sobre matemática, uma sobre história, que não é bem história, é mais medições de polegadas. Mas só me apercebi à terceira que tinha que te dizer as opções. Por isso é que irraste... Fui roubado. Foste roubado. Fui... Número 7. Olha, que ele é o Helder. Para congelar é fácil. É uma autêntica mulher. Mas tu é que trouxeste shampoo? A teimar não há ninguém igual a ele. É a pessoa mais teimosa que eu já vi. É a pessoa que tem razão em tudo. Mas ele portou-se bem. Aí. Aqui. Ui. Mas fora daqui é uma opção insuportável de ter um diálogo. A sério? Mas porquê? Tem razão em tudo. É? Arredo em tudo. E depois quando eu tenho razão ele pede desculpa mas a dar tanga. Isso é enervante. É assim que o rasgas. E porquê que dizes? Mas é mulher por... O senhor tem marda? Discutir com ele ou com a minha namorada é igual. A tua namorada é assim? Eu às vezes estou com ele a discutir e com o Helder. Está bem, Jéssica. Pronto, já sei. Eu pensei que tu ires dizer que ele era mulher por ser vai doce. Mas os homens também podem ser perfeitamente. Mas isso do vaidoso é o Nuno Santos. Esse esquece. Mais que Helder Ferreira. Esquece. Leva... Ainda há pouco tempo o Helder disse. Ele leva-se cada um dos grandes, médios, pequenos. Tem tudo. Cada onda no cabelo. Ele dá... Onda. Olá. O Nuno Santos agora vai ao... Vai ao barbeiro do... Ao barbeiro do Helder. Do Helder. Mas mesmo assim faz milagre. Como assim? Espera aí. O cabelo continua um lixo. É? E o meu? Olha, vou fazer esta pergunta em todos. O que é que achas do meu? De zero a dez? De cinco. Pode ser. Ah. Estás a pensar muito. Se calhar não me digas. Um cinco. Depois corta-se esta parte. Está bem? Tenho aqui mais um joguinho para ti. Mas antes, vamos a mais perguntas do Pensa Rápido. Pergunta número 46. Olha, o que é que tu escolheste? Olha, qual é que foi a última coisa que aprendeste? Já aprendeste quatro aqui de repente. No quiz. A última coisa que aprendi. Sim. Mas tirando isso... Foi a tratada escólica da minha filha. Pronto. Aprendi ontem. Como é que se faz? É massajar, esticar as pernas e dobrar. A sério? E aí? E meter uma coisinha quente na barriga. Qualquer coisinha quente? Um pano quente? Ah pá, aquilo foi a minha mulher que arranjou. Tinha uma coisinha própria. Vou fazer isso. Quando estiver com... Quando tenho cólicas vou logo à casa de banho. Já sei. É a solução. A solução mais fácil. Ela ainda não se pode levantar e ir. Por isso. Próxima pergunta. Número 3. O que é que vai calhar aqui? Qual foi o jogo mais marcante que tiveste? Mais marcante? Sim. Marcaste um golo? Não. Ainda não marcaste? Foi a minha estreia na primeira liga. E foi... Tenho dois. E foi agora em Tottenham. A tua estreia foi depois de Levicente? Não, Porto. Porto. Tottenham pela dimensão, não é? Exato. E... Ah, por ser. Por ser. Mas tiveste que escolher um dos dois. A primeira. A estreia. Jogo com o Tottenham, exatamente. Não, a estreia. Escolhes bem. O teu jogo preferido é no passo, exatamente. Ah, 16. Quais é que são as séries que tu andas a ver? Sériis? Nenhumas. Já deixei de ver há algum tempo. Não tens... Não tens esse hábito de ver séries? Tenho, mas gosto mais de comentários. Documentários? De assassinos. Ah. Não tenho... Epá, eu sou um burrado. Eu não vejo isso. Ah, tens que ver. É fixe. Mas a última série que tu viste? Que te marcou mesmo? Ted Bundy. Sobre um assassino, lá está. Que é uma série documental. Uma série documental. É muito à base de comentários. É. Comédias. Românticas. Hum. Não gosto. Bora-te. Gostei. Bora-te. Agora, saiu o segundo filme, o ano passado. Não vi ainda. Tens que ver. O terceiro é fazer... Pá, encaminhar as coisas para eu te convidar. Para zuplo. E a face. Tudo que é planos de trás, que aparecem ao rabo, és tu que fazes. Vamos então passar ao joguinho, que eu preparei aqui para ti. Que é... Juntei duas coisas que tu gostas muito. Que é a música com futebol. Então, nós temos aqui 12 figuras da música portuguesa. 12 porque vais ter que escolher um treinador. E peço-te que posiciones como se fosses montar uma equipa. Percebeste? Ok. Então, as figuras são... Saúl, Toi, Kim Barreiros, António Zambucho, Utim, Chutos, Rosinha, Jorge Palma, Sérgio Godinho, David Carrera, Diogo Pissarra, Rui Reinini e o Rui Veloso. Quem é que escolhias para... Primeiro, qual é o sistema tático que escolhes? 4-3-3. 4-3-3. Eu guardo a redes e eu sou o... Saúl, o mais baixinho. Mas ele é engraçado, distribuiu as pontas de lança fácil. Então, o Saúl está para guarda redes. Ele terá direito. E o Rui Veloso? O Rui Veloso porquê? Classe. Classe. Eu punho o Rui Veloso a trinco. E a ilha do Percegueiro ali a distribuir. Pesso-te para toda a gente. Direito. Direito é preciso de um jogador de classe. Ok. Chico Fininho. Olha, depois o Chico Fininho, no fundo. Na extrema, não. Lateral esquerdo. Para mim, das duas laterais é a melhor. Rui Reininho e o Godinho. Rui Reininho para lateral esquerdo? Ou dupla de centrais? Dupla de centrais. Ok. Rui Reininho. Rui Reininho e Godinho. É velho aguado. Rui Reininho, pronuncia do Norte para me ter respeito, não é? E quem é que escolheste mais? O Godinho. Sérgio Godinho. Ok. Ficar para centrá-lo para o resto da vida dele. Não é? Lateral esquerdo. Tens Toy. Tens Kim Barreiros. Tens António Zambujo. Tinho. Rosinha. Jorge Palma. Rosinha? Rosinha. Quem é o Rosinha? Rosinha. Que abre o forno e ele mete e tira a pá. Ah, se não conheço? Ah, sério? Não conheço. Ah, tu não conheces a Rosinha agora? Rosinha não conheço. Ah, se não conheço. Com todo o respeito, mas não... Já o viste, certeza. Sou capaz de ter ouvido, mas não... Ah pá, vou ter que sacar aqui do... São frases dela, mas que dizes que leva no pacote. Nunca ouviste? Ah, eu levo. Sim, senhor. É essa? Exatamente. Ah, sei. Mas quem é que escolhes para... Pode ser a Rosinha. Pai, eu... Se fosse eu, punha a Rosinha... É simplesmente uma posição de jogadores fragos, como temos aqui no plantel. E então escolhi a Rosinha. Olha, o próximo convidado é o Antunes. Vou lhe dizer que tu disseste isso. Com todo o ovo. E o Bastos. 4-3-3, médio defensivo. Quem é que escolhes? Médio defensivo. Vai o lendo da Toy. Toy? Porque é aquele tanque... Aquela barriguinha não passa nada. Não passa nada, exatamente. É um pole. Depois, médio... Médio esquerdo, médio direito. Quem é que escolhes? Quem barrigos vai para a frente. Antunes Ambush no meio. Mas mais para o lado esquerdo. Médio centro, médio centro. Médio centro. E médio centro do outro lado. Médio centro do outro lado pode ser o Diego Pissarro. Diego Pissarro, ok. E depois falta o trio de ataque. O time vai para a direita, experiência. Extremo direito. Ou o Kim Barreiros lá na frente. É porque ele dá-se futebol de pontapés. Kim Barreiros para meter o carro na garagem. Olha, genial. Que 11 que nós estamos aqui a construir. E por fim, falta-te... David Carreira e Jorge Palme. Um para a extrema esquerda e outro para treinador. Jorge Palme ao treinador. Jorge Palme. Faz sentido. E... David Carreira à extrema esquerda. David Carreira por causa dos maiores que passou. O cara foi jogador. Exato. Olha, faz sentido. Está aqui constituída a equipa. Mas que plantel enorme que nós temos aqui. Fernando Fonseca é presidente do clube. Fácil. Como é que chamarias o clube? Se fosses tu a mandar. Clube. Qual era o nome do clube se... Criado por ti. Este clube é criado por ti. Os Borrachões. Borrachões. Lá porque tens o toy não quer dizer que... Próxima pergunta da Pensa Rápido. Pergunta número 48. Olha, por falar em Borrachões. Qual é a tua bebida preferida? Coca-Cola. É pá, até fica mal. Sabes? É jogador profissional e é Coca-Cola. Sou viciado em Coca-Cola. Mas viciado. Mas com que frequência é que bebes? Não podes dizer. Só se dizia. Não podes dizer. É de chegar a casa e... Tirar três latas de figo e fico. Logo. Eu também era mais em miúdo, mas já não me lembro de sabor da Coca-Cola. Deixei de beber. Fogo. É verdade. Próxima pergunta. Pergunta número 69. Acho que foi uma pergunta que está a me encalhar ao Hélder. Qual é o teu dia do ano preferido? O dia do ano? Sim. Que mais gostas? Já sei que... E não vale dizer a tua... O dia do ano. Seja afuriado e tínhamos fome. Faça um ponto. Então não é 14 de Março? 14 de Março? Não. O que é que acontece? É 14 de Março? É o dia dos namorados. É o dia dos namorados. O que é 14 de Março? É, 14 de Março é o meu aniversário. Percebi 14 de Março e não são muito diferentes. Não, mas não gosto do meu dia de aniversário. Não gostas? Não ligo muito. Não ligo. Não ligas? Não. Achas é 25? 25. Quando é que... Ou seja, a vitória tiveste aos 20? Tive aos 20. Agora, Zoe, aos 24? Até aos 30? Aos 28 vem mais ou menos. Vem outro. Aos 32? Vem sempre 4 em 4. E portanto falecer com quantos filhos? Ah, se Deus quiser, com 5. E tipo de futebol? Não, quero 4. 4 filhos? 4. Agora tens duas miúdas? 2 miúdos? Não, só meninas. Só meninas? Eu quero só meninas. Aquelas chateiam a cabeça? Ah, ninguém chateia. A tua mulher não. A mulher chateia. Mas agora tens 5 em casa. Saírem à mãe. Mas saem todas ao pai. E o pai é descontraído. Pai, é tranquilo. Estás aí, estás aí fixe. Pai, eu tinha preparado aqui um jogo para ti que é o jogo de stop. E nós temos 3 categorias, que é nomes de jogadores, nomes de treinadores e nomes de equipas. E vamos fazer 3 rondas. E vamos ver quem é que é melhor. Tu ou eu? Porque a princípio já sabemos que... Que és tu? Sou eu. Começou no FIFA e começou na porrada. Se eu ganhar, o TV vai lavar as teus cuequinhas e tu vais vestir, tirar uma foto e meter nas redes sociais. Está bem. A dizer, o Fernando é o rei. Ok. Estou com medo agora. Agora qual é o teu castigo? Para ti? Não sei, porque eu tinha aqui um castigo para ti, já. No final do episódio ia te propor o desafio. Que até te posso propor já, que é, no próximo jogo, ou faz as duas assistências. Ou então vamos contar as cadeiras vermelhas de estádio. Que foi uma coisa que eu propus ao Hélder, mas ficou para ti. Não, se foi para o Hélder tem que ficar para o Hélder. Não, ficou para ti, ficou para ti porque o Hélder vai fazer outra coisa. Estás preparado? Já fui, Hélder. Ah pá. Jogadores. Isaac. Ibrahimovic. Um ponto para cada um. Treinadores. Ibeira. Ibeira. Equipas. Itália. Irlanda. Ok, conta. Estamos empatados. Se ficar empatado, ninguém faz nada. Mas tu sabes que faltava uma, tu não apontaste a seleção. Push, push. Oh, já estou a ser roubado eu a ver. Estou a dizer a obstetária. Ah. Stop. M. 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 O que é que é o nome dos jogadores? Mais um monte. Maradona. Ok. Treinadores. Manuel Cajudo. Marco Aurélio. Ah, pronto. Já está, já está a inventar. Não sabes quem é? Quem é o Marco Aurélio? Estes melhores treinadores atualmente no mundo. É Jurgen Klopp, Cesar Peixoto e Marco Aurélio. Nem bem. Não pus, não pus, não me lembrei de ninguém. Ah, já. E equipas Montpellier. Marseille. Ok. Está a ser arranhido este. A última. És tu a dizer. Ah. Stop. K. Jogadores. Keylor Navas. Keypa. Guarda-redes. Dois guarda-redes. Treinadores. Ah. Klopp. Empataste aqui. E... Não, já estou a ganhar. Empata. Equipas. Coreia do Norte. Espera aí. Coreia do Norte em português é com K. E se fostes para inglês é Norte Coreia. Mas em português... Começa por ano. É Coreia do Norte. Que é com C. De K. Não. Então tu acabaste de dizer. E ao bocado eu na primeira meti Ireland e deu. Que é com I. Que é com I. E era o I, a letra. E agora Coreia não se escreve com K também? Em português não. E a Irlanda é o quê? É em português? É em inglês. E valeu. Mas tenho I tanto em português que não é. Não, isso é. Isso já estás-me a roubar. Eu dou testa porque estamos empatados. Eu pus K. A AirSport do Turquia. E não vou ter que pedir essas colequinhas. Estamos empatados. Tem que saber uma para o desempate. Ah, queres desempatar? Ah, então. Estou a tremer. Claro. E é mais fácil. Queres tu a escolher a letra. Tu estás-se habituado. Não. Sim, sim. Quando tiver que dizer stop e eu... Ah. Stop. Sim. Jogadores. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Treinadores. Carlos Carvalhal. Igor. Equipas. Chelsea. Colónia. Ah pá, mas então nós vamos estar sempre empatados. Não. Pronto. Ninguém investe as cuecas e fica aqui tudo arrumado. Mas pá, olha, foi bom. Sabes porque eu costumo ser o melhor do jogo de stop entre amigos. Ah, agora estás a jogar contra o mesmo. Realmente tive aqui um... Tenho que admitir que tive aqui um adversário à altura. Próximas perguntas do Pensa Rápido. As últimas duas. Pergunta número 39. Que é... Olha, também... Calhão ao Hélder. Se fores a um restaurante e a comida na hora estiver boa, o que é que tu dizes? Se não tiver melão no arroz. Diga à minha namorada ou à minha sogra que elas reclamam por mim. Ah, sério? Não és capaz de... Não. Mas como é que... Como é que fazes a abordagem? Olha pá, não gosto nada. E fogo. Esta comida é mal nada. Se não se... Está mal passado isto. Ficam malucas. E elas... Se for preciso até sacam de uma naifa. Da faca de... É? Da manteiga. E a última pergunta, a pergunta 90. Até chegar lá. Que é... Se pudesses reviver um dia da tua vida, qual é que escolhias? O de nascimento. Mas é só um. Escolhes quem? A Vitória ou a Zoe? Eu não assisti ao da Vitória, infelizmente. Mas assisti ao da Zoe. E revivias esse? Revivio. Olha, momentos isso. E como é que foi? Emocionaste? Estavas nervoso? Inacreditável. Sério? Parecia o doutor Fernando Foncia, que é eu. É que parecia o doutor coordenador. Chega a Sarinha, logo. E imagina que tu chegares ao hospital com essa croa. Aí eles chegavam mal logo. E aqui ver a Zoe. Ah, é o pai? Sim, sim. Então não dá a ver. Deve ir com croa. O que é que eu tenho mais aqui sobre ti? Tenho uma pergunta para te fazer, que é uma pergunta séria. Estamos mais a brincar, mas agora é sério. Que é... Se tivesse de escolher o pior jogador da equipa, qual é que escolhias? E porquê o Heller Ferreira? Era isso que eu ia dizer? Era? Ah, era. Estamos em sintonia mais uma vez. Mas porquê que... Porquê que era ela? É muitas fintinhas... Tem música. Como costumam dizer espramido, sou um... Dá a ser. O limãozinho é espramido. A dribular e depois não faz nada, não? Não faz chumim. Se fosse lateral direito, que era um jogador em condições, com classe... Mas agora, por acaso, concordo contigo. Não lhe disse, mas concordo contigo. E como é que te sentes? Ou seja, tu és jogador de futebol profissional. Já tens 39 capas no Instagram. Já és uma figura pública. Já te... Já foste reconhecido na rua. Já. Quantas vezes? Não sei. Mas já fui algumas. Será? Já, já, já. Mas acho que não és a pessoa mais conhecida da tua família. A pessoa mais conhecida da tua família é a tua avó. Que borrou ao Marcelo. Não ponha máscara nenhuma, porque eu não morro com a máscara. Eu morro por causa da máscara. E nada vem ali de um federal, doutor. Isto não é admissível. O que estou a fazer? Havíamos de fazer como na América. Era assaltar a assembleia. E os gatunos que lá estão viram para a rua. É o maior gatunos. Está bem, doutor? Como é que te sentes a ser neta de uma figura pública? Eu da minha avó já estou à espera de tu. Mas como é que te soubeste disso? Ela chegou a casa e disse, olha Fernando, não sabes quem é que eu encontrei na rua? Não, não. Foi o meu pai ou foi o meu cunhado. Que me falaram, eu fui ver e descasquei-me a rir. Pois. Olha, Fernando, olha este vídeo que ficou viral agora. Estou tranquilo com isso. Epá, mas muito bem a tua avó. Teve um exemplar ali. Olha, e agora, acho que podemos passar ao momento do nosso patrocínio. Que é um... Uns dilemas que o nosso patrocínio, que é só o verde, põe-nos jogadores. E basicamente eu vou-te pôr aqui três dilemas e tens que escolher qual das duas opções é que tu apostarias, se tivesses que apostar. Então, se tu tivesses de apostar, apostavas que o Covid-19 vai desaparecer em 2022, ou a TVI nunca mais vai emitir um Big Brother? Boa pergunta. Sempre para entralar aqui os jogadores. Porque a TVI não emite mais um programa. Discordo. Acho que é mais provável o Covid acabar. Não. Acaba, o Covid acaba antes de... Covid acaba e a TVI continua a emitir Big Brother. Mas falaste em 2022. Eu acho que é mais provável. Não. Entravas, não? Se fosses convidado? Fácil. Para a porrada? Tu eras um barco? Não, não, não. Para a polémica. Entravas? Entrava. Olha, isso era giro. Daqui a uns anos acabavas a querer... Mas entrava se fosse... Imagina, com pessoas conhecidas. Um Helder... Ah, um Big Brother dos jogadores. Um Big Brother dos passos ferreira. E tem que se fazer isso, pá. Saí todos dentro de uma casa. Deu aqui uma ideia. Caraças. Será? Sabes, estás a dar uma ideia de... De gênio. E em que casa é que seria? Casa de quem? Se é uma casa com piscina... Em casa de quem? Quem é que tem piscina aí no plantel? Deixa eu ver. Ninguém tem. Ah, fazíamos em casa do Antunes. Antunes? Antunes. Mas porquê? Oh, porquê? É a maior. Deve ser. Nunca foste? Já foi. Mas nunca foi à dos outros. À dos outros, para comparar exatamente. Mas por acaso era muito giro. Próxima aposta. Se tivesse de apostar, qual destas pessoas aceitaria fazer contigo um doente musical? A senhora da igreja? Canto ao senhor. Ou o DJ CR8? A senhora da igreja? Como é que era? Que estilo musical é que era? Aí, olha lá. Que eu morri com esse vídeo. Era esse, o senhor. Punhas um beat por trás e ia lá cantar o senhor. Era eu a dizer, está muito alto. Ele por trás. Claro. E a última aposta é, se tivesses de apostar, o Éder Ferreira vai ser barbeiro depois de acabar a carreira? Ou tu vais fazer um é-trick esta temporada? O Éder vai ser barbeiro. É mais provável. Também acho que sim. Como é que se chamava a barbeiria dele, se ele abrisse? Ferreiras Barbashop. Ferreiras Barbashop. Com um apóstolo que o S. Claro. E não aceitavas ser sócio dele. Fernandos. Não, porra. Para quê? Não. Olha, fazias tipo um... Aquilo vai a falar no estado? Para que é que eu vou ser sócio? Tinha um gestor em condições. Fazíamos um franchising. Nem sei se é assim que se diz. Nem sei o que é isso. Que é tipo barbeiria com Nandos do frango ao lado. Estás a cortar o cabelo a comer as dinheiras de frango. Eram os frangos a sustentar a barbeiria. Estás a ver? Tens que puxar aquilo lá para cima. Por isso, olha, ficam aí duas ideias. Que é o Élder estiver a ver isto. Abrir um barbeiro depois de acabar a carreira. E fazer um big brother de jogadores. Que para mim é genial essa ideia. Olha, acho que foi o episódio. Pá, gostei de ter aqui. Igualmente. Estavas assim um bocado... Gostei de ter aqui. Gostaste-te de meter aqui. Gostei muito de ter aqui. Pá, obrigado pelo convite, Fernando. Não, são 2,5€. 2,5€. Para acaso, olha, tens MBA? Não tenho também. O baixinho não deixa pagar nada por MBA e também não deixo. Mas que regra é essa? De não deixar... O baixinho deixa pagar multas por MBA e também não aceito nada por MBA. A sério? Não é? Porque a mim é o que me dá mais jeito. Tipo, já estás com amigos. Olha, ficaste-me a ver... Sim, mas o baixinho já tem 40 anos. Não sabe o que é um MBA. Não sabe o que é, exatamente. Ele sabe o que é um cartão de crédito. Ele só sabe o que é um radar. Radar e sirenes. É o que ele sabe. Mas olha, o capitão, baixas a bolinha. O que eu baixo a bolinha? Ele é que tem que respeitar o pai grande. É o pai grande. Sonhas ser capitão. Do Passos. Quando isso acontecer, está o mundo em cuecas. Tu e o mundo em cuecas, pá. Estás sempre em cuecas na tua vida. É, a minha vida é... É cuecas. É muito calor. Quantas pares de cuecas tens? Oi, tenho muitas. É tu do clube? Tu nunca compraste umas cuecas? Ah, eu? Eu que me lembro, não. É como shampoo. Nunca comprei um shampoo. Roubo-se um para os outros. Também não, mas este é um... Que é belo de 5, não é? De 0 a 10. Esse deve ser o shampoo do Nuno Santos. Porque eu acho que o Nuno Santos... Quer para as lombrigas? Pronto. Se é para ser assim, acaba-se já. Aquele shampoo fraco, horrível. Que shampoo é que ele usa? É um medicamento, aquilo. Não estou a falar, sério. Ele toma um medicamento e o cabelo... Não, é um... Aquilo nem espuma faz. Ele diz que faz muita espuma. Eu meto no meu cabelo e o meu espuma faz. Mas tu tens que ter aí cuidados com o cabelo. Faz com o cabelo de... Não tenho cuidados. Não tens cuidados? Não. Nota-se. Queres que eu avalie o teu cabelo de 0 a 10? Não há. O que é que tu deste ao meu? 5. Põe-te de lado. De costas? Pronto. Acho que podemos acabar o episódio assim. Contigo de corte. Foi o podcast tour número 2. Mais uma vez parabéns por ter sido o pai. Muito obrigado. Não tive que usar guarda-chuva. Espero que isto depois aqui, no pós-gravações, não seja preciso. E o pai, queria-te agradecer. E pronto. Tens que marcar... Marcar não. Fazer duas assistências. Se não vou contar cadeiras. Se não vais contar cadeiras vermelhas. E tens que fazer um hat-trick esta temporada, que é para o Welder não abrir um barbeiro. Então tens que aqui assinar a camisola. Peço que assines. Temos aqui já um aqui é do Welder. Tchau. 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 Tchau.